Oi, o vídeo dessa semana é uma tag, se chama Meu Cabelo, várias pessoas estão fazendo aqui no YouTube e assim, não é que eu fale pouco sobre o meu cabelo, mas eu comecei a dar uma atenção maior ao meu cabelo de outubro do ano passado pra cá, então de alguns meses pra cá, até então eu usava a mesma colorante alteração no cabelo, só me preocupava em usar produtos muito bons e aí eu fiz uma alteração na cor, eu quis clarear a cor e isso danificou bem o meu cabelo, né? Apesar dos produtos bons que o salão usou, mas o processo de ter que retirar o pigmento preto pra clarear o meu cabelo, né? Subir dois tons do meu cabelo, deu uma castigada nos fios, então por isso eu acabei dando uma atenção maior no meu cabelo nos últimos meses. E curiosamente, eu sempre fui louca por produtos de cabelo, digamos assim que o meu lado blogueira começou lá atrás, quando eu era bem novinha, porque foi a minha primeira paixão por cosméticos foi por produtos de cabelo. Eu faço escova nos meus cabelos desde novinha, desde uns 13, 14 anos sou eu que faço escova no meu cabelo. Eu sempre gostei de produtos de cabelo, foi a primeira coisa que me trouxe assim, o primeiro produto, o primeiro segmento que me trouxe pro gosto pelos cosméticos foram os produtos de cabelo. Então vamos começar a responder a tag. A primeira pergunta é, qual o seu tipo de cabelo? Seco, oleoso ou misto? Meu cabelo é misto, oleoso na raiz, com tendência a oleosidade na raiz e seco nas pontas, porém danificado, levemente danificado, isso tá começando a ser corrigido, mas levemente danificado no comprimento. Só que aqui em Brasília a gente tem uma particularidade, que são vários meses de época seca. Então, nesses meses de época mais seca, a oleosidade da raiz do meu cabelo não aparece tanto. Brasília é maravilhosa por isso. Mas ele normalmente é oleoso na raiz e seco nas pontas. Pergunta número 2, defina como é seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, etc. Meu cabelo natural, ele é levemente odulado, mais pra liso. Atualmente a textura dele não é fina nem grossa. Só que eu chamo assim, eu digo que eu tenho um cabelo... Qual o seu tipo de cabelo? Algodão. O que que acontece? Ele é super fácil de ficar liso, porém, se eu deixo ele secar naturalmente, ele fica com aquela aparência, sabe, esvoaçada, que parece literalmente uma bolinha de algodão, sabe aquelas bolinhas de algodão? Então, se eu deixar o meu cabelo secar naturalmente, ele vai ter aquela texturinha de, meio que de bolinha de algodão. Mas ele alisa facilmente, ele é mais, digamos assim, ele é mais pra liso. Ele é mais pra liso, mais com alguns pontinhos ondulados e algumas leves ondulações, se eu deixar ele secar naturalmente. Pergunta número 3, qual é a cor natural dos meus cabelos? A cor natural dos meus cabelos é castanho escuro, por isso a minha sobrancelha é escura, porque os meus cabelos são castanho escuros. Então, a cor natural do meu cabelo é essa, mas eu não sei, não vejo a cor natural dos meus cabelos, já tem vários anos. Então, a última vez que eu pude ver a cor natural dos meus cabelos, eles eram castanho escuros. Você tem algum tipo de química? Hum, vários. Sim, atualmente, a única química que eu tenho no cabelo é coloração. Eu fiz progressiva por vários anos, progressiva com formol, depois eu passei, depois de um tempo, eu vi que a progressiva com formol deixava o meu cabelo mais fino, diminuiu a textura. Então, eu passei pra prunos, que é uma escova à base de carbocisteína, que não leva formol na fórmula. E agora, atualmente, eu não faço nenhum tipo de alisamento no meu cabelo. Só faço mesmo a química da coloração, que por si só já danificou bastante o cabelo. Pergunta número 5. O que você mais gosta no seu cabelo? O que eu mais gosto no meu cabelo atualmente é o corte, que eu uso nele, que há dois anos eu tô com esse corte mais curto. E como ele é fácil de ajeitar. Então, por exemplo, se eu quero alisar meu cabelo, é fácil. Basta uma escova giratória, ele tá resolvido. Então, ele tem essa vantagem. Ele é muito fácil de ajeitar. Então, se eu quero dar mais volume, ele ajeita. Se eu quero deixar ele mais liso, ele ajeita. Então, isso é o que eu mais gosto no meu cabelo, é a facilidade que eu tenho de ajeitar. Seis. Se como mágica pudesse fazer uma modificação, o que seria? A coisa mais imediata que eu gostaria de modificar é ter tido cabelos brancos mais tarde. Eu já tenho muito cabelo branco. Eu tenho cabelo branco desde os 24 anos. A minha mãe também tem cabelo branco desde cedo. Então, assim, se eu pudesse mudar em mim, seria ter menos cabelos brancos nesse momento. Porque eles comprometem demais e eles são, aqui na frente, eles comprometem demais a coloração da raiz. Tipo, 4 dias e eles são muito teimosos de tingir. Então, nem sempre, mesmo fazendo misturinho de tons, nem sempre eles se cobrem completamente. Porque eles são bem aqui na frente. Então, se, assim, mais que eu poderia, se eu poderia ter alguma coisa naturalmente diferente, seria menos cabelos brancos. O meu marido, por exemplo, é 5 anos mais velho que eu e tem 1 fio de cabelo branco aqui do lado. Então, o cabelo dele é completamente gastão e escuro. Então, se eu pudesse, eu morro de mim mesmo. Então, se eu pudesse, nesse momento, mudar alguma coisa, um passo de mágica, seria ter menos cabelos brancos. 7. Você tá planejando alguma mudança nos meus cabelos? Não. Já fiz a mudança radical no ano passado, de deixar ele um pouco mais claro, mais avermelhado. A única mudança, assim, que eu estou planejando, seria aparar, né, cortar, dar uma acertada no corte. Porque já tem quase 4 meses que eu não acerto o corte. Então, a única mudança que eu tô planejando é dar uma leve aparada, mantendo o mesmo corte, mas uma leve aparada pra acertar o corte dos cabelos. 8. Cheguei a cogitar aqueles reflexos acinzentados, chamado Granny Hair. Mas a Cris, do Salão Beaumont aqui de Brasília, que é quem cuida do meu cabelo, disse que não. Que é pra esperar que, definitivamente, não vai combinar comigo e vai me envelhecer a beça. Então, eu continuo com o meu vermelho, retocando as raízes de 15 em 15 dias, por causa dos meus branquinhos famigerados da frente. 8. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem nenhum cuidado especial? Sim, é possível ter cabelos naturalmente lindos. É só vocês verem aqueles homens que tem um cabelão e não fazem nada. Certeza que eles só usam sabão de coco, sabonete, sei lá, pra cuidar do cabelo. Então, eles são a prova viva de que existe, sim, possibilidade de se ter o cabelo bonito sem fazer nada. Gente, eu saí uma vez à noite e vi um cara com o cabelo na cintura. O cabelo dele era perfeito e eu tenho certeza que aquele cidadão só devia lavar a cabeça dele com sabão de coco. Não devia ter mais nenhum cuidado e o cabelo dele era impecável, era lindo, naturalmente ondulado, sem ponta dupla, gente. Então, certeza. Existe possibilidade? Existe. É só ver alguns homens de cabelo comprido que você vai ver que existe possibilidade de ter cabelo comprido sem fazer nenhum esforço. Nove. Você gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Depende. Corte e coloração, eu prefiro deixar com profissionais qualificados. Primeiro que eu uso uma coloração vermelha, que se eu fizesse em casa ia deixar tudo super vermelho, o banheiro super vermelho, ia fazer uma sujeirada sem fim. E eu tenho a Cris, a quem eu confio toda essa parte de química dos meus cabelos, então eu só confio a Cris. E o corte dos meus cabelos também, que eu só confio ao Ney há vários anos, eu acho que 5, 6 anos que eu corto os cabelos só com o Ney. Então, corte e coloração, eu só confio ao profissional. Agora, essa parte de manutenção do cabelo, hidratação, manutenção de cabelo, eu gosto de fazer sozinha. Escova também, essa parte de escova também gosto de fazer sozinha. Só mesmo corte e coloração, que eu gosto de deixar nas mãos de profissionais qualificados. O resto eu acho que eu consigo, numa boa, fazer manutenção. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram seus cabelos? Ah, que mulher que nunca, gente. Com certeza. Já tive cabeleireiro que deixou o meu cabelo mais curto do que precisava. Já coloquei a cor errada, já saí de salão com mecha mega vermelha, parecendo, sabe, uma criatura louca. Ano passado mesmo, quando eu tentei mudar a cor dos meus cabelos, o dia que eu mudei, meu cabelo simplesmente não escurecia. A gente tirou o pigmento e o cabelo simplesmente não escurecia. Então, eu saí do salão parecendo a Ariel, com o couro cabeludo, assim, super castigado. E fiquei, tipo, uns dois, três dias, tipo, bem Ariel, sabe, com o cabelo bem vermelhão. Assim, não me arrependo, fez parte do processo. Foi uma coisa que a gente não previ. Falou, os meus cabelos mesmo, que claros, não pegaram o pigmento mais escuro. Mas, já, já cortei, já cortei errado. Já teve gente que já deixou meu cabelo parecendo o chitãozinho nos anos 90, aquilo menor na frente, maior atrás, teve que deixar crescer. Já cortei franja na hora que não era pra cortar. A gente sempre faz isso, especialmente quando tá na TPM. Então, com certeza, eu, como muitas mulheres, já fizeram besteira no cabelo. Então, já fizeram besteira no meu cabelo. 11. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa o seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Sim. Umectação com óleo vegetal, que é aquela hidratação com óleo de coco ou com os óleos multifuncionais da The Body Shop, que eu aplico no cabelo sem estar lavado. Deixo por, no mínimo, 30 minutos até uma, duas horas, que é o ideal. E prossigo com a lavagem e hidratação dos meus cabelos normais. Isso eu não abro mão sempre que eu posso. Aprendi ano passado, sempre que posso, eu faço. Outra coisa também, que essa eu não abro mão há muitos anos, é a primeira lavagem do couro cabeludo com shampoo transparente. Isso foi um cabeleireiro meu lá no Sul que me ensinou. E eu faço, desde que eu fazia progressiva, que deixa a raiz do cabelo um pouquinho mais oleosa. E eu não abro mão disso. Há anos que eu não abro mão disso nos meus cabelos. Então, faço a primeira lavagem dos fios, concentrando na raiz com shampoo transparente, shampoo varia. E o cronograma capilar, que foi algo que eu aprendi no ano passado, quando os meus cabelos ficaram mais danificados. E atualmente eu não abro mão. Cronograma capilar, dizendo em linguagem simples, é revezamento de produtos de hidratação, reconstrução e nutrição do cabelo. Cada dia que você lava, você usa um produto diferente, de acordo com a necessidade dos seus cabelos. Então, esse revezamento de produto faz muito bem e o cabelo cresce muito mais. Meu cabelo já cresce muito. E eu percebi que depois do cronograma capilar, eles crescem muito mais. Então, super aprovo com o cronograma capilar. Tem marcas que já tem o esqueminha de cronograma capilar já pronta. A Haskell é uma delas. Essa aqui, essa indicação não é patrocinada. A Haskell é uma linha que já tem um kitzinho prontinho de cronograma capilar. Com hidratação, nutrição e reconstrução. Então, vale muito a pena fazer. Muito a pena mesmo. Mesmo quem não tem cabelo danificado. Doze, qual o seu cabelo inspirador? Cite uma ou mais famosas com quem você se identifique em relação aos cabelos. Jennifer Aniston. Aquela que foi mulher do Brad Pitt, que fez Friends. O cabelo dela é o cabelo dos meus sonhos. Eu não falo tanto de cor que eu, Loura, não ficaria bem realmente. Mas a textura do cabelo dela é uma coisa maravilhosa. E não é à toa que ela é uma das donas da The Living Proof, né? E os cabelos dela, eu acho que são invejados por, não só por mim, por muita gente. Eu acho que pela textura, pelo caimento do cabelo, pelo balanço. Então, sem dúvida, Jennifer Aniston é a minha musa cabelística, que eu sempre falei. E por último, qual é a pergunta que mais fazem em relação aos meus cabelos? A pergunta que mais fazem em relação aos meus cabelos é como é que eu faço pra manter, tá com os meus cabelos sempre arrumadinhos. Atualmente, é o combo corte, que esse corte mais curto realmente facilita você ficar com o cabelo mais arrumado. O tempo todo, quando você tá com o cabelo mais comprido, dê uma chance, você prende. Tanto que, eu sinto, se o meu cabelo já dá pra fazer rabo, eu já sei que já tá na hora de dar uma parada nele. Porque, se não, eu vou manter ele no rabo de cavalo, ou coquinho, ou qualquer coisa, e não vou arrumar. Então, um dos segredos é o corte. Dois, a escova giratória, que facilita muito pra você manter o cabelo sempre arrumadinho. De manhã, só você dar uma ajeitada no cabelo que tá pronto. E a cor. Muita gente pergunta qual a cor do meu cabelo. Atualmente, é o vermelho Fashion, da Colestom. Misturado com um pouquinho de louro escuro. Que é pra dar aquela cobertura dos brancos, mas é muito pouquinho mesmo. E as pessoas perguntaram, vão também, inclusive, da última cor. A minha última cor era uma mistura de duas tinturas profissionais da Vela. Que eu acho que era o 55, não, 55, 46 com o 5.0, que é o castanho escuro. Não, castanho claro. Que era também pra cobrir os brancos. Então, é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam também, é que cor eu uso nos meus cabelos. Se você gostou desse vídeo, dessa tag, clique em like, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Acompanhe também o Dezel Blog pelo site, onde a gente tem mais duas resenhas semanais, além do vídeo semanal. E acompanhe também as redes sociais do Dezel Blog, que leva o nome do blog, Dezel Blog. Os links vão ficar aqui, logo no finalzinho, pra vocês poderem nos acompanhar. Um beijo e até o próximo vídeo.